Música Eu gostaria de conversar um pouquinho com você hoje sobre a árvore. Qual é o benefício de uma árvore? A árvore, em primeiro lugar, ela é bonita. No geral, é uma coisa bonita. Muitas vezes dá flor, ela acolhe a fauna, os passarinhos, os pequenos mamíferos, enfim. Ela é uma coisa agradável à nossa visão e agradável ao nosso espírito. Segundo, uma árvore grande, com a copa de 20 metros de diâmetro, ela evapora até 400 litros de água por dia. Então, ela é uma grande produtora de vapor d'água que é necessário para umidificar o ar. Você sabe que se o ar não tiver uma certa umidificação, o nosso pulmão não resiste respirar. A gente fica doente. E a árvore colabora muito para umidificar o ar, para a umidade do ar. Terceiro, a árvore absorve poluição, absorve gás carbônico e absorve poluição particulada também, limpando o ar. É um filtro de ar. Quarto, a árvore, quando plantada, ela ajuda a penetração da chuva na terra e reabastecendo os lençóis freáticos. Quer dizer, ela bebe a água do lençol freático, mas ela também ajuda no seu entorno a infiltração da água no solo. Árvore é tudo de bom. Por isso, tanto nas florestas como nas cidades, nós precisamos preservar as árvores. Nós precisamos preservar as florestas do Brasil e do mundo, aumentar a arborização nas áreas que foram degradadas, nas áreas que foram derrubadas, nas áreas abandonadas de terra, que não serve para mais nada, nas beiras de rios e de córregos, as matas ciliares, são fundamentais para proteger os cursos d'água. E nas cidades, nem se fala. São Paulo tem, no seu viário, ruas e praças, não nos parques, nem nas matas remanescentes. Ruas e praças, 652 mil árvores. 30% delas estão doentes, ou com cupim ou com outro tipo de praga. 30%. E as árvores foram plantadas na cidade de uma má forma atabalhoada. Olha, nós temos que plantar a árvore certa, no lugar certo, na hora certa. Vou dar um exemplo. Embaixo de fios de eletricidade, você não pode plantar uma árvore enorme que vá se roscar nos fios. Tem uma quantidade de árvores, espécies, que não crescem acima de onde passam os fios. Essas é que têm que ser plantadas nas ruas que têm fios. Nas calçadas, você não deve plantar, como foi plantado na cidade, o ficus, por exemplo. Porque ele tem uma raiz enorme que destrói tudo, não só as calçadas, como os muros e os quintais. Então você tem que escolher espécies que tenham raízes profundas, que vão, descem, sem se esparramar. É possível encontrar essas espécies para plantar nas calçadas da cidade. Estou dando dois exemplos. Frutíferas, por exemplo. Não se deve plantar frutíferas nas ruas da cidade. Por quê? Porque as frutas caem, pode danificar os carros e pode machucar as pessoas. Frutíferas têm que ser plantadas em terrenos mais ou menos determinados. Ou nos quintais, ou em algumas áreas de parques ou praças mais extremamente segregadas. Por quê? Porque se você planta uma jaqueira numa rua, você pode tomar uma jacada na sua cabeça, sem você saber o que está acontecendo. Então, essa é uma regra também muito importante para plantio de árvores. Mas o que é mais importante de tudo é que a gente tem que plantar. Todos nós temos que plantar. Eu, pessoalmente, já plantei com as minhas mãos mais de 25 mil árvores. Plantei e semeei mais de 25 mil. E fiz plantar mais de 100 mil. Ou seja, eu me transformei, eu quero ser um grande plantador de árvores. Você pode ser também um plantador de árvores. Talvez não nesse volume. Mas se cada um de nós plantássemos 10 árvores, imagine a quantidade de árvores que aumentaria no planeta, no Brasil e nas cidades. Seja no campo urbano, seja no campo rural. Plantar é fácil. Plantar é barato. E plantar é prazeroso. E por último, é extremamente necessário. A árvore hoje se tornou um elemento fundamental da relação entre nós humanos e o meio ambiente e o planeta. Ela protege a nossa vida de todas as maneiras. Regulando o clima. Experimente você andar na rua num dia de muito sol. No sol. E depois experimente entrar na sombra de uma árvore frondosa. Você vai ver o ar-condicionado que uma árvore é. É um ar-condicionado que a natureza nos ofereceu. A diferença de temperatura é enorme. Na cidade de São Paulo, do Braz para Parelheiros, tem dia que a diferença de temperatura é de 8 a 10 graus. De diferença. Parelheiros tem muita árvore. Temperatura baixa. O Braz, ali naquela região do Paris, quase não tem árvore. A temperatura, as ilhas de calor são muito grandes nessa região. É preciso plantar árvores. Escolher bem. Saber como plantar. Isso não é difícil de aprender. Não é difícil. E, fundamentalmente, a espécie da árvore, naquele lugar certo, para cada lugar, tem uma espécie. Mas plantar é fundamental. E a árvore é uma amiga do ser humano. É uma amiga da humanidade. Não é uma adversária, como muita gente, muitas vezes, acha que é. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.